Bom, tá aí então, hoje é aula número 9, saúde do trabalhador, a gente tá na sequência do nosso cronograma, vai aparecer aqui, faltando só mais duas aulinhas, gente, nossa, estamos na reta final mesmo, né, semana que vem saúde do idoso, depois saúde mental fecha, né, aí um pouco antes da aula de saúde mental, eu já posto para vocês a prova oficial, oficial, né, dois, partiu fazer esse negócio aí, gente, vamos finalizar, formação integral, depois os outros SUS para odontologia seguirão, né, muito bem, então, aula passada, nós falamos não da criança, falamos da mulher, aqui só fazendo um resgate dos grupos que a gente já viu, né, em termos de grupos que se agrupam por problemas específicos, que a gente chama agravos à saúde, e depois para a elaboração dos enfrentamentos. Saúde da criança, a gente viu a violência doméstica, criança portadora de deficiência e obesidade infantil como principais agravos. Depois a gente falou da saúde da mulher na semana passada, deixei gravado aí para vocês, hoje já não vai ocorrer porque eu já já tô gravando, e na saúde da mulher, então, a gente tinha alguns agravos, como planejamento reprodutivo, a obstetrícia neonatal, violência doméstica sexual, DSTs, câncer de mama e terceira idade. Terceira idade a gente vai falar semana que vem. E hoje, então, a gente vai falar sobre a saúde do trabalhador. E vocês ainda não são trabalhadores, mas um dia serão, né, gente? É por isso que a gente tá na faculdade para um dia ser, né? Já caiu alguém aqui. Se entrar de novo, eu admito. Vocês não são trabalhadores ainda, mas vocês já vão começar daqui a pouco a participar de práticas que vão levar algumas movimentações e algumas, algum uso realmente da parte física do teu corpo para desempenhar o teu trabalho. Certo? Todos nós que estamos aqui, gente, pessoal da odontologia, pessoal da fisioterapia, ao trabalhar, vai desempenhar uma atividade com o corpo. Quem é professor? Não precisa disso, né? Muito pelo contrário. Professor usa voz, eu tenho tido muito problema de voz por causa disso. Professor, antigamente, era a mão no quadro, né? Professor escrevia no quadro a aula inteira. Então, problema de LER no ombro e outras doenças ocupacionais no ombro. A gente vê o seguinte, se o trabalho não causasse nenhuma doença, não era necessário fazer exame admissional quando você entrava numa empresa, né? Toda vez que você entra numa empresa, você tem que fazer um exame admissional. É pra quê? Pra constatar que você ficou doente por tua conta própria, que a hora que você entrou, você não tinha nada. Então, vamos seguir o baile aqui. Trabalho é determinante no processo de saúde e doença. Que pena, né? Não podia vir uma coisa completa na vida da gente. Trabalho é um sonho. Trabalho é uma realização. Trabalho é a colheita de todos os anos que eu passei na faculdade. Trabalho é o meu alvo. Meu ideal. Trabalho é aquilo que eu amo. Infelizmente, não é só isso. É isso e mais alguma coisa. É isso e doença também, tá? É determinante no processo de saúde e doença. A gente entende como trabalho toda a atividade intencional do homem para modificar a natureza segundo seus desejos e necessidades. Olha que poético. Que lindo, né? Ocupa papel central na vida das pessoas. Sim. É só você perceber quanto tempo você passa estudando que, por enquanto, pelo menos alguns de vocês têm como profissão estudante. Outros já têm mais de uma, né? Mas existe aí esse papel, né? Na sua vida também. Profissão estudante. Quanto tempo você passa nessa lida? E pode esperar que você não vai passar muito menos tempo trabalhando, não. Ele ocupa realmente o papel central na vida das pessoas hoje. Hoje, muito mais do que antes. Constitui-se como importante determinante no processo de saúde e doença. Esse é o nosso objetivo hoje. Ver que determinantes são esses, né? Quem é trabalhador? Quem faz parte desse grupo? Todo mundo. Homem, mulher, independente de sua localização, urbana ou rural. Sua forma de inserção no mercado. Se tem uma inserção formal, informal. Independente do seu vínculo empregatício. Se é público ou privado. Se a pessoa é assalariada ou autônoma. Se é avulsa, temporária, cooperativado. Então, aqui... Minutinho. Ver se tem alguém que precisa entrar. Minutinho. Quem mais? Até aprendiz. Gente, aprendiz já é trabalhador. Olha aí. Cooperativado, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado, desempregado. Todos são sujeitos dessa política. Então, vamos lá. Vamos ver o que tem para nós isso aí. Por que isso dá saúde ao trabalhador? Gente, todo trabalhador, como eu falei para vocês, não é só o sonho do trabalho. Está sujeito a vários riscos. Esses riscos, eles vêm por alguns condicionantes. Vamos ver. Condicionantes sociais, que vão determinar sobre a gente uma pressão. Que pressão? Eu preciso ganhar dinheiro para começar a pagar o resto da faculdade que eu estou devendo, se eu fiz financiamento. Eu preciso começar a ganhar dinheiro para poder pagar as despesas desse lugar onde eu entrei, pagar alguma despesa de lugar onde eu moro. Então, existe condicionantes aqui, por exemplo, sociais. Existem condicionantes econômicos, tecnológicos, organizacionais. E esses condicionantes, eles vão impor, de alguma forma, alguns riscos, tá? Quando eu estiver trabalhando, riscos, condições de vida e cargas e desgastes, fatores de risco no trabalho. E essa carga, ela pode constituir, inclusive, uma carga emocional. Que tipo de risco o trabalhador está exposto? Está exposto a risco químico. Não, o pessoal da odontologia não tem isso, né? A odontologia não é exposta a risco químico? Nossa, gente. Uma das profissões que mais tem exposição a risco químico é a odontologia, né? A gente trabalha com uma série de produtos químicos. Vocês não sabiam, já vou mandar aqui já, né? A coisa mais simples, o gesso que a gente manipula para vazar um modelo. Vazar um modelo de gesso. Se você manipula, normalmente, todo estudante faz isso, ó, presta atenção. Todo estudante faz isso. Manipular o gesso sem máscara. Sabia que o gesso você respira e o pó entra no teu pulmão? E se você trabalhar vários anos, isso aí pode dar um câncer, tá? Mais do que o próprio gesso, é o alginato. O alginato é aquilo que a gente usa para fazer a moldagem. Aquele pozinho cheirosinho, né? Tem cheiro de hortelã, aquela massa que coloca na boca para moldar o alginato. Aquilo é extremamente tóxico se respirado. E os estudantes teimam em fazer manipulação de alginato sem máscara, tá? Então, só para começar aqui. Nós acabamos de começar, né? Nós estamos expostos a riscos químicos. Estamos expostos a riscos físicos diversos. Entre eles é pérforo, pérforo cortante, é risco físico e alguns outros. Risco biológico da manipulação de coisas que o paciente possa ter e que a gente possa pegar ou transmitir. Risco biológico, risco mecânico, riscos ergonômicos, organização do trabalho, etc. Então, várias coisas para nós se constituem em risco em relação à nossa profissão. Eu estou sendo um pouco mais específica para a odontologia porque tem mais gente da odonto aqui. Mas o pessoal da fisioterapia enfrenta e sabe seus enfrentamentos em termos de risco. Principalmente ali a questão ergonômica, né? Você está instruindo um paciente e você está nos movimentos ali de instrução também. Tudo isso aqui pode acontecer também. E esses riscos, eles podem constituir danos, danos importantes que podem levar você a parar de trabalhar mais cedo do que você imaginava. Veja bem, tudo isso, né? Passar todos esses anos de faculdade para conseguir trabalhar só 10 anos e ter que parar? Não é isso que a gente queria, né? E falando em objetivos, os objetivos da nossa aula hoje são primeiro conhecer um pouquinho da história social do trabalhador no Brasil, né? Associar a história social do trabalhador à saúde, conhecer os agravos, fatores de risco à saúde do trabalhador, as estratégias de enfrentamento a esses agravos. Guardem bem essa aula, vai estar no YouTube, quase que para sempre, não sei se para sempre, mas vai estar. Quando você se formar, aconselha a dar uma olhadinha de novo para que você não acabe caindo em alguns fatores de risco desempenhando o seu trabalho, tá? Conhecer as estratégias de enfrentamento, relacionar os conhecimentos com os nossos determinantes de saúde. Promoção e prevenção estão sempre na ordem do dia, principalmente do dia de formação integral, né? A saúde. Vamos falar um pouquinho da história do trabalhador no Brasil, gente? Vou fazer um resgate bem, bem contemporâneo, lá de 1907. Para quem achou que a aula de SUS, né? Foi muito para trás, em 1930, essa aqui da República, né? Para frente, essa aqui está pegando em 1907, né? Olha que bacana. Bom, o Brasil, desde essa época, desde o Brasil colônia, e mesmo quando se tornou República, tem uma condição econômica ligada à importação e exportação. Acho que eu já comentei isso com vocês. Eu não me lembro, porque é tanta aula que eu falo coisas que já não dá para saber para quem que eu falei o quê, tá? Mas o Brasil, ele tem, então, uma economia baseada na produção rural e na exportação da sua produção rural. Nessa época de 1930, como eu comentei, que já vem lá desde 1907, pode fazer um resgate bem grande, né? Até um certo ponto que eu vou colocar para vocês aqui. Mas, visto isso, o Brasil trabalha, então, com trabalhadores no campo, e daí vem a produção agrícola brasileira, e exporta essa produção agrícola para poder fazer dinheiro. Então, o movimento dos trabalhadores está no campo, e o movimento dos trabalhadores está nos portos. Dois lugares bastante insalubres. O que é uma insalubridade? É uma representação de risco, uma representação de condições ruins de trabalho. No campo, você não tem condições ideais para trabalhar, um trabalho físico, braçal, desgastante, com pouco período de possibilidade de trabalho, por ser muito desgastante. E nos portos, uma insalubridade muito grande, né? Uma falta de saneamento básico, incrível, que leva a condições muito precárias de trabalho desse profissional, que nem profissional não é, né? Mas dessas pessoas que trabalham nos portos, tá? Mas o Brasil era isso, até um certo ponto. Apontando, então, para vocês que nessa época, 1930, 1920, até 1940, no máximo, o Brasil está nesses lugares, está no campo e está nos portos. A maioria dos trabalhadores do campo são quem? Boias frias. O boia fria é aquele pequeno produtor que mora num pequeno sítio, numa pequena chácara, tem um pedacinho de terra, mas é muito pouco para sustentar ele e sua família. Então, ele vai fazer financiamento, vai tentar pegar sementes para plantar, mas ele tem uma produção muito pequena, que não dá para sustentar. Então, os grandes produtores, latifundiários, fazendeiros grandes, eles contratam essas pessoas, porque nessa época não tem máquina no Brasil, né, gente? Em 1930, não tem máquinas no campo ainda. O trabalho no campo é braçal. Colheita de café, principalmente. Colheita de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar e café, principalmente, tá? Então, os grandes fazendeiros precisam de trabalhadores braçais. Eles arrendam os trabalhadores braçais, que são pequenos produtores de chácara. Eles, de madrugada, né, tipo quatro horas da manhã, já entram nos caminhões, são carregados, como hoje se carrega boi, se carrega porco, daqueles caminhões de boia fria, em condições precárias, sujeitos, acidentes de trabalho, acidentes, né, nas estradas, né, que também são precárias. Carrega todo esse povo, que nem boi, e eles são chamados de boia fria, porque eles levam a comida, porque lá onde eles vão ficar, vão passar o dia inteiro naquela fazenda. Vão sair de lá só à noite, não tem o que comer. Então, eles levam a boia para esquentar ali, se possível, fazer uma fogueira. Então, isso aqui é a condição do pequeno produtor, mas tinha muito, né, no Brasil nessa época. Muita gente que está na área rural, né. E lá, eu acho que já comentei também com vocês, que a gente não tem saneamento básico, né, no campo. Não tem banheiro lá, onde eles trabalham. Então, defecam no meio ambiente, defecam no solo. As doenças parasitárias, infecciosas no Brasil nessa época, são doenças mais prevalentes. Nós já comentamos sobre isso. Porém, a gente tem uma virada aqui. A partir aqui de 1920, chegando numa implantação lá em 1940, começa a industrialização no Brasil. Começam a trazer indústrias, principalmente de tecelagem. Lembra da famosa Casa Pernambucana? Até hoje existe. Gente, falar que as Casas Pernambucanas conseguiram sobreviver, né, da época aí, ó, desde 1920, e ainda está aí, quanta empresa muito maior começou muito depois e já fechou. É muito impressionante que as Casas Pernambucanas tenham se aguentado nas pernas até o dia de hoje. Inclusive, passando aí pelo desafio do corona, né, de não fechar. Sendo que muitas que nós conhecemos já fecharam, a própria Renner só está funcionando online, praticamente, né, e outras, bom, algumas ainda estão com loja física, mas estão passando gradualmente aí uma loja virtual, depois desse, do coronga todo, né, e as Casas Pernambucanas estão aí, firme e forte ainda, né. É muito incrível mesmo, muita persistência. Porém, gente, aí começa um movimento de industrialização no Brasil e essas indústrias vão precisar de gente para trabalhar. As pessoas que estão na cidade não são suficientes. Precisa de muita mão de obra na indústria para tocar as máquinas, né. E aí o trabalhador do campo, ele é assediado pela indústria. Por quê? Porque as condições de trabalho no campo são muito ruins. É um trabalho braçal muito cansativo. Imagina o sol desse Brasil no verão, como era difícil trabalhar no solão, carpindo, colhendo café, colhendo cana. Realmente era um trabalho muito difícil, para ganhar muito pouco. Eles ganhavam pouquíssimo pela uma diária, né, uma diária muito baixa. Então, o trabalhador do campo, ele é atraído pela industrialização, ele vem trabalhar na cidade. vem trabalhar no campo. Aqui é uma foto, né, já até vou ler para vocês, que tem uma coisa que causa aqui. Nessa legenda, homens, mulheres e crianças operárias. Repetir. Homens, mulheres operárias e crianças operárias. Hã? Sim. Não tinha política do trabalhador aqui, tá? Não tinha política de trabalho. Era criança trabalhando também. Operárias da tecelagem Brastal, uma coisa assim. Em Salto, São Paulo, tá? Muito bem. Segue o baile aí. Essas pessoas que saem do campo e vão para a cidade, elas tinham seu sítio, sua chácara, sua casinha de madeira, né, lá no pé da serra. E, quando elas vêm para a cidade, vão morar onde? Onde elas vão morar? República, pensão, hotel? Imagina. Vocês não têm dinheiro para isso. Na verdade, não tem aonde morar. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, uma cidade como Rio de Janeiro, que são as cidades onde as indústrias começam no Brasil. Cidades grandes. O trabalhador rural, ele sai e vai morar em que lugar? Não tem lugar. O único lugar que tinha para morar, principalmente no Rio de Janeiro, eram os morros. Porque os morros ainda não estavam ocupados. Não tinha como construir nada lá, né? A cidade estava ali, mas a cidade não tinha. Onde esse trabalhador que está vindo morar. Então, gente, aqui surgem as favelas. Favelas do Rio de Janeiro, favelas de São Paulo e bairros, esses bairros afastados de cidades grandes. Bairros de cidades grandes que são bastante afastados. No caso específico do Rio de Janeiro, essa ocupação foi feita nos morros. E são o quê? Êxodo rural. É trabalhador que sai do campo e vem tentar sorte nessas indústrias. E não tem onde morar. Colocam seus casebres, às vezes, de papelão, madeira que sobra. E condições super precárias em encostas que na primeira chuva que acontecer vai desbancar, vai cair tudo. Porque está construído num lugar onde não é possível se construir. Mas surgem aqui aquilo que nós já conhecemos, né? Porque a gente já nasceu nesse contexto aí. Que é o contexto das favelas. A favela não tem nada ali. É esgoto a céu aberto. A favela não tem banheiro, não tem saneamento básico, não tem luz, não tem água encanada, não tem nada ali. Vai tirar água do córrego. Quem tiver mais interesse pode estudar mais a fundo a formação das favelas no Rio de Janeiro, principalmente, em São Paulo. Vocês vão ver que as condições eram super precárias. O que acontece aqui, novamente? Aquelas doenças. Aquelas doenças que as vacinas e o saneamento básico estavam tentando erradicar, agora elas vêm para a cidade. Vêm para a cidade nas mesmas condições. Doenças parasitárias, pela falta de saneamento básico, doenças infecciosas, pelos mesmos problemas. Então, nessas condições, vivia o trabalhador até um certo tempo. Assim começa a história da saúde do trabalhador no Brasil. Totalmente sem saúde. Desamparado. Sem nenhum órgão, né? Que pudesse cuidar da saúde do trabalhador. Vamos dar um salto enorme e vir para o século XXI. E aí a gente fala, então, no século XXI, quais são agora as categorias? As categorias de trabalhadores já não são mais boias frias, já não são tanto pessoas que trabalham só em indústrias. A gente tem aí o trabalhador que deu os seus pulos, enfrentou todas as suas crises e se inventou. E inventou vários trabalhos. Então, a gente tem aqui empregado com carteira assinada. A gente tem empregado temporário, trabalhador informal, empresário, empreendedor, picareta, já está ali o outro com a picareta na mão, e etc e tal. O esperançoso, o esperançoso, o aguardante da oportunidade, e inclusive é que eles estão recebendo auxílio, né? Auxílio de emprego. Tudo isso aí caracterizando para a gente um tipo de pessoa, né? E aqui vocês podem, inclusive, apontar várias outras categorias que vocês acham que entrem aqui. Ó, professora, eu sou tal coisa, né? Ou eu fui tal coisa, sou tal coisa. Então, está aqui, assim, uma gama agora, salve-se quem puder. Principalmente depois do corona, a gente vai ter que inventar mil profissões, né? Porque as profissões convencionais, elas não dão mais conta, né? Nosso mercado está saturado. Isso também é problemático em relação à saúde do trabalhador. Mas, gente, o direito à saúde do trabalhador no Brasil, ele demorou bastante. O próprio direito do trabalhador, primeiro, né? As leis que regulamentam o trabalho, para não ficar um trabalho tão desordenado, que o trabalhador vai perder a sua saúde em cinco anos. Então, para não ter um trabalho tão desordenado, surgem aqui as leis. Mas surgiram muito tarde. Veja bem, houve aqui uma fase embrionária de 1888 a 1930. E eu aponto esse ano, né? 1930 como um marco. Até aí, quase que nada, né? Para o trabalhador. Praticamente nada. Um embrião não é quase nada. Mas, a partir de 1930, que eu já comentei com vocês, no governo de Getúlio Vargas, que foi a primeira ditadura brasileira, esse presidente civil, ele fez as leis trabalhistas, que até hoje estão em vigor. Então, as leis trabalhistas de hoje, século XXI, 2020, são as leis trabalhistas criadas por Getúlio Vargas lá em 1930. Mas era boa pra caramba. Dizem alguns que não. Aí, a opinião de vocês... Também seria importante, né? Para comentar, é bom ou não é bom? Quais são hoje as relações trabalhistas? Mas lá, naquela época, em fase de industrialização, Getúlio Vargas vai instituir as horas de trabalho, oito horas de trabalho. Depois disso, é proibido fazer o trabalhador trabalhar, né? Então, tem que ter um tempo mínimo, tem que ter um intervalo para almoço, tem que ter décimo terceiro, tem que ter remuneração nas férias, tem que ter 30 dias de férias. Então, tudo isso que a gente conhece como vantagem em relação ao trabalhador formal, com carteira assinada, foi criado por Getúlio Vargas em 1930. São as leis trabalhistas. Nós sabemos que hoje o mercado já mudou demais. Então, outras leis estão regendo aqui. Não sei se vocês têm conhecimento disso, devem ter mais do que eu. O que ocorre hoje, eu vejo muitos jovens fazendo um CNPJ. Um jovem, ele faz um CNPJ, e aí ele fica como se ele fosse uma empresa. Ele, um jovem, uma empresa, e aí ele é chamado para trabalhar, o patrão não paga direitos relacionados à carteira assinada, porque a pessoa é como se fosse... É como um trabalhador liberal, um profissional liberal. Vai fazendo um bico aqui, um bico ali, um bico lá, um bico cá, com o CNPJ. Ele é como se fosse uma empresa. Você e a sua própria empresa. Por quê? Porque aí o patrão não precisa pagar encargos, não precisa se responsabilizar por esse trabalhador. Então, nós temos muita coisa diferente em relação ao mercado de trabalho hoje, mas o nosso objetivo hoje aqui é falar sobre a saúde do trabalhador. Então, o trabalhador, essa fase de consolidação, ela ainda está em expansão até hoje, principalmente porque algumas regulamentações vieram na Constituição de 1988, que é a nossa última Constituição, é a que está em vigor até hoje no Brasil. E olhe bem, apesar de longa história política e social da saúde do trabalhador, apenas em 2011, gente, olha que vergonha. O trabalhador luta desde 1930, que vem regulamentação de lei, é patrão brigando contra o empregado, fazendo greve para conseguir direitos, empregados fazendo greve para conseguir direitos que estavam já na Constituição, já estavam garantidos na Constituição, que o patrão não queria cumprir. Mas a saúde, de uma maneira geral, do trabalhador, ela só começa a engatar a partir de 2011. Isso é uma vergonha para o Brasil, né? Mas um país que não tinha uma política de saúde contra a violência da mulher até algum tempo atrás, o que se fala, né? De um país desse aí, que devia cuidar um pouco melhor dos seus cidadãos, independente de quem estivesse no governo, que já passaram tantos, né? Em 2011, foi publicada a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, por meio do decreto que está lá. Em agosto de 2012, foi publicada, é que no Brasil o negócio anda meio que a manivela, né? A hora que pensa em fazer até realizar, leva uns três, quatro anos. Aqui, só em 2012, foi publicada, então, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Já apontando aqui, que agora a gente se distingue, porque os nossos agravos não são o mesmo, né? Os agravos da saúde do homem não são iguais aos agravos da saúde da mulher. E a mulher trabalhadora, ela tem alguns outros agravos diferentes do homem trabalhador, né? Todos eles estão apontados aqui, que isso aqui é uma política de enfrentamento já aos agravos, A Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, que começa aí a entrar em vigor em 2012. Tá? Vamos ver o que que diz? Os agravos, fatores de risco à saúde do trabalhador, dependem. Dependem da natureza do trabalho. Você, dentista, quais são os seus agravos? Movimentos repetitivos, exposição a risco químico, risco físico, ionizante, radiação ionizante, raio-x, biológico, pérfuro cortante, etc. Vários aqui, talvez vocês possam apontar mais do que. Depende da natureza do trabalho, das relações que você tem no seu trabalho, da organização, do conteúdo, do ambiente social e do ambiente físico. As perguntas que a gente faz é quem está trabalhando? Quem está trabalhando é uma pessoa de 18 anos. É diferente de quem está trabalhando é uma pessoa de 50 anos. O que está fazendo? Fazendo odontologia, harmonização facial. O que está fazendo? Cirurgia, diferente. Onde está fazendo? Numa empresa, numa firma, ou no seu próprio consultório, ou na prefeitura. Como está fazendo? Num regime de 20 horas, num regime de 40. Na verdade, o como seria o quando, né? Que eu estou falando. Quando? 20 horas, 40 horas, dia inteiro, mais que isso, por meta, bater meta para o seu patrão. Como? De que jeito está fazendo isso? Com EPI? Sem EPI? Com proteção individual? Não. Quanto? Quanto dessa atividade é realizada num período de 8 horas, 12 horas? Então, todas as perguntas têm que ser respondidas quando se diz ou se fala de saúde do trabalhador. O importante para a saúde do trabalhador é que aquilo que ele relata como doença adquirida no trabalho ou complicação em relação ao seu trabalho tenha nexo. Nexo é a nossa palavra de hoje. É a palavra importante. Nexo é ligação com o trabalho. Por exemplo, se eu reclamo que eu tenho o problema de voz, esse problema de voz que eu relato, ele tem que ter nexo, tem que ter ligação com o meu trabalho. Tem ou não? Eu sou professora, como eu utilizo a voz, que é o meu instrumento de trabalho. Então, eu reclamar que eu estou com dor nas cordas vocais tem nexo. E assim por diante. Mas aquilo que o trabalhador diz é importante isso, inclusive. Uma coisa que não sei se vocês perceberam. Se perceberam, vocês não entenderam por que que aconteceu. Vocês aqui são segundo e terceiro, talvez o terceiro tenha chegado na Unopar enquanto as salas nossas tinham um quadro negro, quadro verde, onde a gente escrevia com giz. Todas as nossas salas de aula na Unopar tinham um quadro verde que a gente escrevia com giz. Depois de um certo tempo, acho que vocês notaram isso, pessoal do terceiro semestre, todas as salas, todas as lousas foram retiradas e passou a ser um quadro branco, onde se escreve com uma caneta, que aliás não pega, a gente toda hora tem que, ou então a pessoa usa a caneta errada e fica marcado no quadro, você não tem como escrever direito, isso aí vocês já perceberam. Por que que todos os quadros de giz foram trocados por quadro branco com caneta de escrever? Tem nexo? Lógico, né? A ligação com o trabalho é o pó do giz, o pó do giz que o professor pode dizer, olha, eu quero uma indenização da Unopar porque eu fiquei com uma doença pulmonar por causa do giz que eu escrevi na lousa. Isso tem nexo com o trabalho, porque o professor respira o pó do giz, agora não respira mais, agora é quadro branco e caneta. Então vocês veem como o nexo que isso é importante e por causa dele algumas medidas são tomadas, né? Só para fazer o primeiro apontamento aí para vocês. Agravos à saúde do trabalhador levaram à criação dos exames admissionais e exames regulares. Então eu, como professora contratada de uma empresa chamada Croton, eu sou chamada a cada dois anos para fazer meus exames regulares na própria empresa. aí a médica da empresa me atende, verifica todos os meus exames para ver se eu não adquiri nenhuma doença com o meu trabalho, principalmente doenças pelas quais eu possa processar depois a empresa, né? Mas esses exames admissionais, quando a pessoa é admitida numa empresa, numa prefeitura, em qualquer lugar que seja, né? Uma empresa, ela tem que fazer esses exames para depois não relatar que ela adquiriu essa doença no trabalho ou que aquilo que ela já vem trazendo, né? Já estava com ela, né? O exame admissional prova que se eu tenho alergia, eu, 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 eu tenho alergia, essa alergia já veio comigo, né? Quando eu entrei na crota. Então é isso que o exame admissional quer provar. E os exames regulares para que eu não adquiri outras doenças. Quais são os agravos, gente? Câncer relacionado ao trabalho. Tem, tem bastante. Dermatoses ocupacionais. Lesão por esforço repetitivo, que hoje tem um nome diferente, né? A LER, hoje é chamada de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Mas só que dentista não tem, viu? Dentista não tem lesão nenhuma, é uma profissãozinha tranquila, a gente não, não faz a coluna ficar torta, a gente não usa o braço toda hora, a gente não tem, assim, mãozinha, né? Fazendo movimento de cureta sempre, nada disso. pode ficar tranquilo que você adquiriu uma ótima profissão nesse sentido. Só que não, né? Perda auditiva induzida por ruído, se chama PAIR. Tem um negócio que funciona que se chama compressor na sala ao lado ou mesmo ali, né, na parede ao lado da sua, de vez em quando, que seja relacionado ao trabalho, essa perda auditiva, né? Pneumoconiose, relacionado ao trabalho, está relacionado à respiração de resíduos que fazem mal ao pulmão. Transtornos mentais relacionados ao trabalho. Ah, isso aqui é complicado, né? O transtorno mental, gente, tem um espectro longo, enorme, porque ele vai desde o descontentamento, do bullying, da competição, das relações pessoais, individuais nesse trabalho no qual a pessoa desempenha, que podem levar o cara a enlouquecer. A cara também. Podem levar ao transtorno de ansiedade, podem levar à síndrome do pânico, vou comentar depois um pouquinho com vocês, só que mais na aula de saúde mental, que vai ser a última, viu? Então, por isso, eu não vou falar de transtornos mentais hoje. E não podemos esquecer os acidentes de trabalho, que inclusive você se furar aqui com uma agulha, fazer um pérfuro, né, se furar com um pérfuro cortante, principalmente um contaminado por AIDS, é um acidente tanto de trabalho, né? Para quem trabalha com ortodontia, como eu trabalhei, se furar com fio é uma coisa que acontece muito. Isso aí é acidente de trabalho também, né? Bom, vamos começar falando de um por um aqui. Câncer relacionado ao trabalho, se vocês tiverem pergunta, gente, perguntem, tá? Me deixem fazendo palestra aqui sozinha. Câncer relacionado ao trabalho, nós temos aqui, olha os laços, tem uma escala de cor aqui, nesses laços, de tanto câncer que pode acontecer. aqui tem câncer pancreático, tem um branco, um laço branco que não dá pra ver, que é para o câncer de todos os tipos. É hilário. Se por acaso a gente esqueceu algum câncer de fora, então tá aqui um branco que é pra aquele que a gente não conseguiu lembrar na hora. Um laço, uma campanha para o câncer de todos os tipos. Tá aqui, né, apontado como lacinho branco que não dá pra enxergar aí. O rosa, câncer de mama, outubro, o câncer ósseo e o câncer infantil, tem um lacinho amarelo, tem um laço amarelo mais claro, também pro de bexiga, um mais escuro, laranja, câncer de rinleucemia, os espectros de azul, um azul mais clarinho, câncer de fígado, o azul um pouco mais escuro, ginecológico, o novembro azul aqui, câncer de próstata, um azul um pouco mais forte, o câncer de cólon, câncer de cérebro, é um cinza da cor do cérebro, substância cinzenta, o câncer preto, melanoma, que é uma pinta, né, então uma pintinha preta, e o câncer pancreático, eu falei, então todas as cores do arco-íris, se você quiser, e ainda mais, a gente poderia apontar para os vários cânceres, mas exatamente quais são aqueles referentes ao trabalho. O câncer que vem da poeira, de sílica e amianto, do alginato e do gesso, para quem chegou um pouquinho depois, eu comentei no começo da aula, que o dentista, ele está exposto a uma poeira, que é a poeira do gesso, e a poeira do alginato, assim basicamente, esses que eu conheço, pode ser que exista mais algum produto químico em pó, que represente risco, mas os que a gente teima em aspirar, porque vai manipular gesso sem máscara, vai manipular alginato sem máscara, gente, eu falo para vocês, eu tenho um trauma desse alginato, que sinceramente, eu nunca manipulo alginato sem máscara, não estou contando uma mentira aqui, é um automático para mim, eu vou pegar o alginato, alginato é um produto, é um pó, que é feito com um monte de produtos químicos e agargel, feito também de gelatina, é um tipo de alga, para poder dar essa consistência de gelatina, e depois endurecer, que a gente mistura com água, o alginato você tem que chacoalhar, porque você não pode pegar o pote de alginato, abrir e fazer a moldagem, você tem que misturar essas partículas químicas que ficam assentadas, misturadas, senão você não tem ali um pó químico misturado o suficiente para fazer uma moldagem, boa, então a primeira coisa que você faz quando você pega o pó de alginato é chacoalhar o trem, aí você chacoalha, 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 dança um samba com ele, tá, e aí você vai abrir, a hora que você abre esse pote, vem, levanta aquele pó de whey, né, é o pó do whey, quem consome o whey sabe, levanta aquele pó na tua cara, isso aí é extremamente complexo, então é a máscara, tá, depois eu falo um pouco mais dele, mas existe aqui, apontado para o trabalhador da indústria, a sílica e o amianto, extremamente cancerígenos, agrotóxicos também são cancerígenos, solventes, como benzeno, tolueno, chileno, essa questão de solvente é fácil você observar, eu creio que ainda esteja aberto, lá no shopping Catuaí, quando você entra pela entrada do Carrefour, você tem ali uma loja que chama 5 a sec, que é roupa seca, lavagem de roupa seca, né, até ali na vitrine de vidro dela, você pode observar as mulheres, geralmente são mulheres, passando a roupa ali, e na hora que elas passam, o ferro, aquilo é um, é uma máquina, levanta um solvente, levanta uma poeira, e elas nunca estão de máscara, estão inalando aquilo ali, aquilo lá é cancerígeno, tá, a radiação ionizante, a radiação do raio-x, de consultório odontológico, e a radiação de aparelhos de tomógrafo, densitometria, tudo isso aí, inclusive a densitometria óssea, que é para ver se os ossos estão fracos ou estão bons, é um dos aparelhos que mais emite radiação, por isso, é um exame que não pode ser feito com menos de dois anos, você só pode fazer densitometria óssea para olhar os seus ossos a cada dois anos, porque a radiação que é dispensada ali é muito grande, tá, e se a gente não quiser, assim, passar por radiação nenhuma, você nem precisa, porque o próprio sol já te fode a vida, é o nosso sol mesmo, o sol, o nosso astro rei, ele é campeão em radiação solar, tem a UVA e a UVB, né, as duas são ruins, a radiação solar, ela submete o ser humano que mora no planeta Terra, a sua radiação a todo momento, inclusive quando ele está dentro das nuvens, radiação ionizante do próprio sol, então, nós temos aqui várias coisas que constituem numa possibilidade de câncer, câncer diversos aqui, principalmente em relação ao respiratório, locais diversos do nosso corpo que são alcançados pela radiação, causando uma mutação genética, inclusive a própria radiação solar. E falando um pouquinho mais, então, da mutação genética, que é provocada por esses, todas essas coisas que eu citei, o CA, o câncer, ele tem mais nexo relacionado com o trabalho em indústrias do que no trabalho em qualquer outro lugar. Então, falando aqui de nexo com o câncer, para o trabalhador, ele não está mais presente na clínica odontológica, mais presente em uma prefeitura, ele está mais presente na indústria, principalmente a indústria que lida com poeiras, como sílica e amianto. O que que é, só para colocar para vocês aqui, o que seria o câncer? O que que acontece aí? Vou comentar um pouquinho com vocês sobre isso também, CMC, mas o que acontece aqui é que as nossas células, elas são expostas a produtos agressores diversos, aqui levando em consideração um trabalhador que está dentro de uma indústria, vai sendo submetido aqui as suas células respiratórias e diversas, vamos supor um trabalhador que trabalha lá na ultramédia, trabalha com exames, exames de radiação ionizante, mamografia, densitometria, ressonância magnética, sei lá, trabalha com exames, radiografia, inclusive, as suas células são constantemente submetidas a uma certa radiação e elas vão se adaptando, vão se adaptando, é o que está aqui do seu lado esquerdo da tela, organismo em homeostase, uma mudança externa que é uma radiação, ela vai submetendo as suas células à agressão e você vai desencadeando respostas compensatórias que está ali dentro daquela bola branca e continua mantendo a sua saúde que está ali no verdinho, sucesso na compensação e saúde, é o caminho que vai pelo lado direito, né? Chega num ponto em que a tua célula não consegue mais compensar aquela radiação que vem, aquele produto químico que vem, aquele produto biológico, não consegue mais se adaptar àquela agressão e passa direto da lesão celular, passa direto para uma mutação celular no seu DNA. Então, o câncer, ele vai ocorrer quando uma célula está cansada de ser exposta a uma agressão e ela não entra nem numa fase de morte nem numa fase de lesão devido a essa agressão. Ela já passa direto a um grau de mutação no seu DNA. Ela sofre uma mutação por esse cansaço na exposição a um agressor e aí vai fazer uma mutação do seu DNA. Isso é a questão do câncer de pele. O câncer de pele, uma célula chamada melanoma na pele cansada de exposição solar. Um trabalhador que trabalha no campo rural, como eu falei, ou um agente de saúde ou um carteiro que anda na rua todo dia e que não se protege devidamente com seus EPIs, ele vai ter suas células da pele os melanócitos cansados da exposição ao sol, a radiação solar. E aí, essa célula ela vai direto a uma mutação genética no seu DNA e vai virar um câncer de pele. Vai virar um melanoma, né? Devido à exposição solar. Normalmente, os melanomas acontecem por causa disso. É mutação genética mesmo, mutação de DNA de célula da pele, especificamente o melanócito submetido à radiação solar. Tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? A gente tem uma campanha que está chegando aí ao mês que vem, em dezembro, dezembro laranja, por causa do verão no Brasil, que começa em dezembro. Dezembro laranja é a campanha contra o melanoma, contra o câncer de pele. A proteção para isso, gente, é o protetor solar e também o EPI, né? Carteiros e pessoas que trabalham no sol têm que usar manga comprida, mesmo no calor. Explicando aqui para vocês o que seria a formação de um câncer a partir da mutação do DNA. Neoplasia significa câncer, perda da capacidade da célula de morrer naturalmente. Então, é uma célula que não morre naturalmente. Quando ela envelhece, o seu DNA se altera e ela passa a se multiplicar, 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 multiplicar. É uma célula que se recusa a morrer. Ela perde a capacidade de morrer. Então, ela vai se dividindo, 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 desordenadamente, formando uma massa tumoral. Antes de tudo isso, houve uma modificação no seu DNA. E aí, essa modificação, ela provoca que essa célula não morre. Ela vai se dividindo desordenadamente. Vamos ler. de acordo com a ONS em 2006, a exposição ocupacional é a principal forma de exposição a mais de metade dos produtos químicos. Produtos químicos, mais da metade da exposição a eles ocorre no ambiente de trabalho. Grupos de produtos químicos, misturas, inclusive alginato, gesso e outros produtos químicos. Exposições específicas estão no ambiente humano, principalmente ambiente de trabalho. Não tem muito câncer relacionado a ambiente de trabalho, gente, mas os principais no Brasil, puxando os dados, estão relacionados às indústrias que trabalham com amianto, às indústrias que trabalham com sílica e às indústrias que trabalham com esses solventes, os solventes que são usados, mas são poucas as que trabalham com solventes. Um pouco mais frequente no Brasil são indústrias de ferro, carvão, sabe? Esses materiais que produzem realmente algo que pode danificar a parte física do indivíduo. Tá? Vamos falar um pouquinho do outro tipo de agravo, de risco, que seria as dermatoses ocupacionais. dermatose, então, é uma doença de pele adquirida no ambiente de trabalho, tem que ter nexo, se eu chegar e dizer, olha, eu tenho alergia, isso aí foi causado no meu trabalho, é mentira, porque a minha alergia, ela decorre de outra coisa, né? Então, não tem nexo com o trabalho, tem que ter nexo, que aquilo foi adquirido no seu ambiente de trabalho. Mas existem pessoas que trabalham manuseando produtos químicos direto e aí pode ocorrer da pessoa ter alergia. Tem gente que tem alergia à luva, à luva odontológica, essa luva que nós utilizamos para trabalhar como EPI. Existem alguns alunos, algumas pessoas que eu conheço que são alérgicas, aí tem que usar a luva especial, que é uma luva antialérgica, conhecem? Conhecem uma luva que é especial para quem tem alergia? Existe, tá? E aí, então, a gente tem uma variabilidade de produtos químicos que podem causar alergia ou lesão na pele. As mais famosas são as dermatites mesmo. E aí você tem, lá embaixo, vamos ler em cima primeiro, a maioria dos casos não são patologias severas, mas elas interferem muito na vida profissional e na vida social do indivíduo. É muito desagradável ter dermatite, gente. Dermatite é quando a sua pele ela é comida, ela é descascada, ela fica totalmente exposta ao ambiente, né? A camada de queratina da pele, ela sai e aí provoca feridas, provoca dores, irritação, é muito desconfortável, apesar de não ter aí um caráter de morte e tal, né? Como o câncer. Patologias apontadas aqui, dermatite de contato, fitodermatite, quem trabalha com plantas, né? A própria acne é considerada. E aqui vem uma série delas, inclusive o próprio câncer, numa exposição dependendo do trabalhador, trabalhador carteiro, é o agente de saúde que trabalha na rua e vem várias aqui. A principal são as dermatites de contato que representam 90%. A essas o dentista também está exposto. A gente trabalha com muito produto químico. De repente, algum produto químico desse aí pode te dar alergia. Por isso, a importância do manuseio das coisas com luva, né? Supõe-se que o dentista que está trabalhando, mesmo com prótese, que a prótese é o lugar onde a gente mais manuseia ali os produtos químicos, tá? Nós temos muitas coisas ali. Alginato, gesso, cera, tem lisanda, que é a pasta de óxido de zinco e eugenol, o próprio eugenol. Tem uma porção de coisas ali. A godiva, muitos produtos ali e eu creio que a maioria deles devem estar na prótese. assim como o pérfuro cortante está na orto por causa dos fios. Vocês vão furar o dedinho de vocês com fio quando vocês fizerem orto. Pode levar band-aid bastante, inclui aí no material. Mas não vai representar risco para vocês, ocupacional. A maioria, então, dos riscos aqui se referem a dermatite de contato por produtos químicos, tá, gente? Aqui, apontando a dermatite de contato, ela tem que ter nexo, tem que estar ligada à atividade laboral. Vamos ler. O problema das dermatoses ocupacionais é amplo e muito complexo, sendo uma das maiores causas de falta ou afastamento do trabalho em todo o mundo. Mesmo para o médico do trabalho mais experiente, às vezes é difícil para se lidar com esses pacientes, em especial no que se refere à sua relação com a empresa onde trabalha. Olha o que acontece. É frequente a necessidade de orientação segura no sentido de maior proteção no ambiente profissional, bem como até mudança de ramo de atividade, que nem sempre é fácil convencer o paciente ou a empresa. Então, a primeira coisa que o trabalhador faz quando ele começa a se incomodar pela dermatite no trabalho é pedir para mudar de setor. Aí começam os embates, começa a guerra do patrão com o empregado e segue o baile. Bom, apontado para vocês aí vem o agravo número 3, que esse é o agravo que mais se refere à profissão da odontologia do que todos os outros que a gente pode falar. bateria. Pronto. Então, gente, sim, esse é o maior agravo para o cirurgião dentista. A gente usa muito corpo na nossa atividade laboral, embora não pareça. Mas quando você senta no mocho, mochinho do dentista, aí você já está se ferrando, tá? Na sua posição. Aí quando você deita a cadeira, você percebe que o paciente não está na posição ideal. E o que te interessa é fazer aquilo lá. Vocês vão ver, principalmente como aluno, o que você quer? Você quer que dê certo. Então, você se torce, você vira, você vira uma cambalhota, você fica com a sua coluna toda torta, você faz tudo que não pode fazer para dar certo aquilo que você está fazendo. A dentística, o trabalho com a criança, a raciagem, a cirurgia. Mas a gente não pode descuidar disso. Porque se a gente descuidar e se gastar desse jeito, você tem que imaginar que você está gastando o seu próprio corpo. E aí você não vai conseguir trabalhar muito tempo. Você vai ter que se aposentar logo. E não é aposentadoria por invalidez, não. Porque você é profissional liberal, meu caro, minha cara. Ou seja, ninguém vai te pagar nada. Então, é bom, é bom que você se cuide. Senão, você não vai ter muito tempo de vida como dentista. Você vai ter que mudar de profissão. E aqui, o tipo físico está envolvido, gente. O biotipo de cada um de nós. Vocês sabiam que não é todo mundo que tem biotipo para odonto? Hum, né? Nunca pensaram nisso. Para a educação física, eu acho que tem que ter um perfil. Mas para odontologia tem que ter um perfil físico? Sabia que tem que ter sim? Vamos falar um pouquinho do que é a LER ou a DORT, lesão por esforço repetitivo ou distrofia osteoarticular, tá? Podem ocorrer em qualquer articulação do corpo. E eu coloquei aqui um site e aí vocês vão ter do Drauzio, né? Drauzio Varela. Todo tipo de LER ou DORT que possa acontecer no corpo estão aqui citadas para quem tiver curiosidade. Vamos falar das principais do trabalhador em geral e apontando que todas elas que estão aqui se referem ao dentista. Nem todas que estão aqui se referem a um professor. Mas todas que estão aqui se referem a um dentista. Bursite. Inclusive eu já tive trabalhando como dentista. Foi duro, hein? Foi duro superar. Tendinite também. Geralmente elas vêm no pacote. Bursite e inflamação da bursa. Principalmente a bursa do ombro que é aquele movimento que a gente faz aqui, ó. Tá? De correr o braço direito. Quem é destro? Para lá e para cá. Olha, passei maus bocados como dentista aqui com bursite tendinite. Tendinite e inflamação no tendão. Aí pode ser qualquer tendão do corpo. A bursite geralmente para o dentista é no ombro. A tendinite quase que também. Para outros profissionais como enfermeiro, por exemplo, é no pé, né? A tendinite. Artrose. Artrose e desgaste do osso. Os ossos aqui da cintura escapular, que são os ombros, os cotovelo, punho, são as articulações e até mesmo dos dedos, né? do pescoço. Do pescoço. Quando a gente trabalha com o pescoço abaixado na odontologia, tudo isso aqui se refere à nossa profissão. Tá? Pode ocorrer em artrose. A síndrome do túnel do carpo, ela é quase que específica do dentista e a síndrome do desfladeiro torácico também. Então, eu deixo para comentar nas próximas imagens. A hérnia de disco é a tua coluna torta. Então, quanto mais a sua coluna fica torta para atender um paciente, mais a possibilidade de você fazer uma hérnia de disco. Também vai aparecer na figura aqui. Estrutura de trabalho inadequada, movimentos repetitivos em curto espaço de tempo, todo dia e até mesmo estresse e pressão no ambiente ocupacional são as principais causas das lesões por esforço repetitivo, também chamadas de distúrbios osteomusculares, relacionados aí ao trabalho. Aparece aí bursite na primeira imagem superior esquerda. A bursite se refere ali àquela bolinha azul, parece uma bolsa mesmo, por isso que é chamada de bursa. É uma bolsinha que fica amortecendo o impacto ali do osso com outro osso, né? E o tendão está logo embaixo, que dá para ver ali o tendão logo embaixo. É o osso do ombro, você tem a clavícula ali, você tem o acrômio, que é uma parte de um dos ossos, tem o osso do úmero, que é o osso do braço, tem alguns ossos ligando ali, escápula, e aí entre eles existe um amortecedor, uma bolsinha, e embaixo é o tendão. O amortecedor é justamente para lesionar o tendão. E aí a gente acaba, pelo movimento repetitivo, inflamando a bursa, a dor é real, não é uma dor que vai acontecer só no trabalho, porque é uma inflamação, então ela vai doer o dia inteiro, tá? Vai doer o dia inteiro, vai doer quando você está trabalhando, vai doer quando você está deitado na cama, vai doer quando você está parado, quando você está assistindo televisão, quando você está andando, vai doer o dia inteiro. É um inferno, é terrível. E a tendinite, inflamação do tendão, aí já é inflamada a bursa, já é inflamada o tendão. É muito comum nos dentistas que estão o tempo todo fazendo esse movimento de pegar coisas ali e trazer para a boca do paciente, pegar coisa na bancada e trazer para a boca do paciente. É foda, é foda mesmo. Mas não fica atrás, por exemplo, que está do lado, que é da mão, ou a síndrome do túnel do carpo, né, gente? A gente tem um nervo ali, que vocês estão vendo, ali está em vermelhinho, que é um nervo que vai para os dedos, né? E como nós utilizamos muito movimento de pinça, isso aqui, curetagem, a curetagem, movimento de pinça, tudo para nós é pinça, né? Esse movimento de pinça repetitivo, ele vai fazer com que aconteça ali o que nós chamamos de síndrome do túnel do carpo. Porque é como se fosse um túnel desse nervo, né? A pessoa começa a sentir formigamento, depois começa a sentir dor e aí a mão não mexe mais. O nervo é o nervo mediano, que é o local de compressão, é ali mais para cima, e a compressão se dá pelo uso repetitivo mesmo, formando ali uma incapacidade. Agora, imagina se você perder, como é que a gente segura a caneta da alta rotação? Ela não é chamada de caneta à toa, né? A alta rotação, não é chamada de caneta à toa. Também é de baixa. Nós seguramos assim, né? Como se fosse uma caneta mesmo. Nós utilizamos uma posição de caneta. Então, tudo para nós é esse movimento aí que está sendo apontado na utilização do nervo mediano em seus ramos. Ocorre, se você ficar sem esse movimento aí, você pode procurar outra profissão. E é, existem atividades físicas que ajudam no alongamento desses nervos e também tudo aquilo que nós já comentamos, gente. O tempo de trabalho, por isso que as leis trabalhistas colocam como oito horas de trabalho com intervalo, né? Agora, se você vai trabalhar doze horas direto, se você não vai parar nem para comer, se você vai atender quando estiver ali até acabar, aí, aí realmente não dá, né, gente? Quando a gente vai começar a trabalhar, a gente tem muito idealismo. A gente está precisando do idealismo que a gente trabalha. Porém, você tem que ver se as condições não forem boas porque ficar. É melhor tentar outra coisa. Outra coisa que eu digo, sair daquele ambiente de pressão, de trabalho intenso, talvez pegar uma coisa diferente, vocês vão ter aí uma experiência com isso um pouco mais para frente na vida de vocês. Mas eu espero que vocês lancem um olhar para os seus conhecidos que já se formaram, tá? E observem o que eles estão fazendo, aonde que eles estão trabalhando e sob que condições eles estão trabalhando. E vejam se é uma coisa que você quer para a tua vida. Façam essa reflexão, tá? Lancem esse olhar para as pessoas que já estão trabalhando. Um outro aqui do lado esquerdo embaixo é o desfiladeiro torácico. Também é relacionado à odontologia por causa do pescoço. aí a forma como a gente vira o pescoço, quando a gente abaixa o pescoço para trabalhar, vai gerar ali a compressão de alguns vasos sanguíneos e nervos que estão entre a clavícula, tá? Apontando ali. E aqui a região da... A gente chama de saboneteira, né? Não é saboneteira. É um ossinho ali que é uma junção da clavícula com a escápula. Então, bem ali embaixo passa o... Embaixo da clavícula mesmo. Passam vasos sanguíneos e nervos que são comprimidos assim quando a gente gira o pescoço e abaixa a cabeça. Ali vai formar também um túnel desse nervo é chamado de túnel do... É chamado de desfiladeiro torácico, né? Esse túnelzinho criado aí. Como já não é um lugar pequeno, né? Já é um desfiladeiro inteiro. Vocês podem perguntar, eu vou falar porque ela já falou. A professora Mayara, ela tem a síndrome aqui do desfiladeiro torácico e tem dia que ela passa muito mal. Passa muito mal. Excesso de trabalho e outras coisas também. Tensão, estresse. E pela própria... O ramo que ela escolheu que é cirurgia, né? Cirurgia oral menor. Além da ortodontia que ela faz e todo o resto. E o próprio movimento de você digitar se você não faz isso bem feito, não faz isso legal, pode gerar ali a síndrome do desfiladeiro torácico. Quando você está em crise dessa síndrome, você está praticamente incapacitado aí para vestir uma roupa, para movimentar um braço. O teu braço simplesmente não consegue movimentar. É isso o que ocorre. É bem complicado mesmo, bem complexo. É uma doença bem característica da odontologia. A hérnia de disco também, que é a imagem do lado direito. Aqui, o movimento errado da coluna, a posição errada da sua coluna vai fazer com que o disco intervertebral, que está entre uma vértebra e outra, estore. Como se fosse um babalú. Sabe o babalú, aquele chiclete? Quando você aperta, ele tem uma gosminha dentro. A gente tem o disco articular, entre uma vértebra e outra. E o disco, ele tem uma parte mais fibrosa, como a do chiclete, e por dentro, ele tem a parte mais líquida, que seria o caldinho ali do babalú. Quando você aperta, estoura. Estoura aquela parte líquida e vai em cima do nervo, em cima da medula espinhão. Isso é uma dor terrível. E não é muito fácil solucionar esse problema, não, tá? Dependendo da área para operar, que é muito delicada na medula espinhão. Então, é muito importante que a gente cuide dessa relação com a coluna, gente. Movimentos corretos e postura correta ao trabalhar sentado com um cliente na cadeira. Eu creio que vocês vão ter essas orientações mais para frente. Isso aqui, por enquanto, é só uma aula de formação integral em saúde, saúde do trabalhador. Porém, lá na frente, vocês vão trabalhar com ergonomia dentro da odontologia. Aí, isso aqui vai voltar. Esse assunto aqui vai voltar para vocês. O fisioterapeuta tem os mesmos problemas até maiores, principalmente em relação à hérnia de disco. O fisioterapeuta, inclusive, ele trata da hérnia de disco dos outros, né? Então, tem que tratar da sua própria também. Temos um outro agravo possível aqui, que é a perda auditiva induzida pelo ruído, o PAIR. Isso aqui tem que ter nexo com o trabalho. Então, dependendo da atividade que eu faço. eu como professor, eu não estou sujeita a ruído, mas como dentista, eu tenho compressor. Dependendo de onde esse compressor está. O ruído da caneta, o zumbido da alta rotação, ele não é tão complexo, mas o compressor, ele é alto o suficiente. Se for o dia inteiro, né? Estiver pertinho de você. Nas indústrias, é onde a gente encontra os maiores problemas. A britadeira, a máquina de cortar, cortar piso. Então, vocês imaginam que já tenham visto esse ruído em construção, e indústrias também, tá? A perda da audição por lesão do ouvido interno, provocada pela exposição ao ruído ou à vibração existentes nos ambientes de trabalho. É isso que se refere à perda auditiva. Surdez ocupacional, perda auditiva induzida pelo ruído, que a gente chama de PAIR. Isso aqui está mais ligado à indústria, propriamente, né? As pneumoconioses, a respiração, principalmente da sílica e do amianto nas indústrias e das outras indústrias que se referem a... Eu não lembro como é que é o nome exato. É a indústria que maneja ferro, que maneja cobre, que maneja esses elementos químicos aí. O amianto, aquele troço de fazer telha, caixa d'água, que, inclusive, é proibido por lei, né? A utilização do amianto. Porque é extremamente cancerígeno. Mas não podemos esquecer que a gente também tem inalação de produtos tóxicos em lavoura, de profissionais que trabalham no campo e também desses materiais odontológicos que eu citei para vocês, o gesso e o alginato. Eu não recomendo a manipulação desse negócio sem máscara, tá? Principalmente o alginato. Quantos anos você quer trabalhar na sua vida? Você quer adquirir um câncer no pulmão? E dentista que fuma ainda já tem um agravante, né? Ainda vai pegar o alginato como um agravante maior? As pneumoconioses se referem à inalação de poeiras tóxicas. E agora que nós falamos dos agravos à saúde do trabalhador diversos aí, a gente fala do enfrentamento. O enfrentamento à saúde do trabalhador é feito por um órgão específico, o RENASCH. RENASCH é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. E é aí uma rede que cuida em vários níveis de trabalhadores de tudo quanto é tipo. Agora, presta atenção, fica ligado, que isso aqui se refere mais ao trabalhador da indústria. Geralmente, o profissional liberal ele está bem excluído, tá? O profissional liberal que ele vai trabalhar como, por exemplo, o dentista, o fisioterapeuta que vai trabalhar na sua clínica ou na clínica de outros, ele está bem fora aqui dos programas de atenção à saúde do trabalhador. Ele é bem alienado. O profissional liberal ali dentro dessas quatro paredes do seu consultório, ele é super alienado assim das outras políticas, sabe? De saúde. Então, prestem atenção e tenham cuidado. Lendo aqui, então, o processo de construção da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, o RENASCH, ela foi definida aí pela portaria de 2012, né? Na verdade, acho que 2002, aí entrou em funcionamento em 2012 também, representou o fortalecimento da política de saúde do trabalhador no SUS, olha aí o SUS caminhando, reunindo condições para estabelecer uma política de Estado e os meios para sua execução. O principal papel do RENASCH é integrar serviços diversos de saúde na rede do SUS. Então, já vai aparecer para vocês aqui uma rede, né, que esse RENASCH faz de todos os órgãos de saúde aqui, ligando o BS ao hospital, a laboratórios de exames, a policlínicas específicas, uma rede estabelecida aí por esse RENASCH específica em relação à saúde do trabalhador. É composta por mais de 200 centros, 200 centros estaduais e regionais de referência em saúde do trabalhador. O que que são esses centros? São centros de diagnóstico, doenças relacionadas ao trabalho, registro, registro de notificação, de agravos, de encaminhamento do trabalhador. E agora aqui está muito pequenininho para a gente ler, mas essas estratégias de enfrentamento aos agravos, elas se constituem em assistência, assistência vem ali, diagnóstico. Gente, se tem uma coisa que o trabalhador precisa é de exame, né, exame para comprovar que adquiriu o problema durante o seu trabalho, que tem nexo ali. Então, diagnósticos, tratamento de doenças relacionadas ao trabalho, de modo articulado com outros programas de saúde específicos, como para mulheres, eu falei para vocês que a saúde da trabalhadora é diferente da saúde do trabalhador. Então, as mulheres especificamente são encaminhadas para serviços particulares aqui, por essa assistência dada pelo RENASCH. Criança, criança que não está entrando mais como trabalhador, né, agora no Brasil é proibido, mas alguns idosos já se colocaram novamente no mercado de trabalho, portador de necessidade especial já se colocou no mercado de trabalho, inclusive é exigido em alguns tipos de setores. Então, as estratégias de enfrentamento elas são na questão da assistência, mas também na questão da vigilância sanitária, aquele que vai proteger o trabalhador, vai olhar o ambiente de trabalho no qual ele executa a sua atividade e vê se ali tem insalubridade. Entendem? Isso em prefeitura tem bastante, mas fora da prefeitura é difícil. Comentando aqui para vocês, o dentista, a profissão de odontologia, ela tem insalubridade e periculosidade? Sabem o que é isso? Isso aí é determinado pela vigilância sanitária, a vigilância em saúde que está sendo apontada ali. A vigilância em saúde ela acompanha vigilância sanitária e epidemiológica ambiental. O dentista, ele tem insalubridade e periculosidade? O que é isso? Insalubridade, se ele trabalha num ambiente onde ele possa pegar doenças ali, de toda a vida, exposto a riscos químicos, físicos, biológicos e periculosidade, quando realmente ali o que ele adquirir pode levar a incapacitação para o trabalho. E é engraçado, vou falar isso para vocês, se você não levar nada dessa aula, espero que você leve isso que eu vou falar agora. Quando o dentista está empregado no órgão público, como por exemplo, o dentista da UEL, tem um dentista que trabalha na UEL, era meu amigo, meu colega até um tempo atrás, agora ele se aposentou, tem outra pessoa lá. Então, tem o dentista que é funcionário da UEL e tem o dentista que é funcionário da prefeitura, vários, né? Trabalha nas UBS, trabalha no CEL, centro de especialidade odontológica, tem o dentista do estado, que é o professor da UEL, tá? Então, esses dentistas, olha, dentista que trabalha como funcionário da UEL e o dentista que trabalha em prefeitura é um dentista que tem insalubridade e periculosidade e por causa disso, ele pode se aposentar com 20 anos de contribuição, 20 e 25, 25, com 25 anos de contribuição, pode se aposentar com teto máximo. Então, se você é um dentista que trabalha dentro de uma prefeitura, com 25 anos de trabalho, você tá aposentado, aposentado com o teto máximo, hoje deve estar girando em termos de 6 mil reais. Ai, que delícia! Você parado, ganha 6 mil, aí você pode fazer o que você quiser, mas parado, sem fazer nada, você ganha 6 mil. Isso aí é aposentadoria, né? De quem tem periculosidade, que tem insalubridade, pode se aposentar com 25 anos de serviço, não obedece a lei lá que você tem que ter 90 anos pra aposentar. E ainda não aposenta com o teto máximo. Mas um dentista que tenha, que trabalha num órgão público. Diferentemente, o dentista que é professor da ONOPAR, o dentista que é, trabalha no seu consultório particular, eu não sei por que ele é diferente do dentista que trabalha na prefeitura, ele não tem insalubridade nem periculosidade. Entendem isso? Ou vocês como eu não entendem? O dentista da prefeitura, ele tem insalubridade e periculosidade. E o dentista que trabalha no seu consultório particular, ele não tem. A profissão é diferente? Faz coisas diferentes? O dentista que trabalha na prefeitura, ele faz a mesma coisa do que trabalha no consultório ou não? Mas não tem. Essa é a lei brasileira, tá? Nós tínhamos até 1990. 1990. A partir de 1990, um bençoado de um presidente cortou. Disse que não. Dentistas não se enquadram mais na categoria de quem tem espontaneamente qualquer prática, aí, qualquer lugar que esteja trabalhando, tem periculosidade de insalubridade. Então, agora, só o dentista que estiver trabalhando na prefeitura ou no órgão público, esse tem periculosidade de insalubridade, mas dentista que trabalha no consultório particular, não tem. não está sujeito aos agravos? Não faz a mesma coisa? Por que não tem? E sabe o que a lei diz? Porque você usa EPI. Se você usa EPI, então você está protegido, então você não precisa ter insalubridade e periculosidade. Puta que pariu, né, gente? Essa é a lei brasileira em relação ao trabalho do dentista, tá? Mas a gente pode pagar um negócio. Essa informação que eu estou dando nessa aula para você é vida, hein? Presta atenção. Eu descobri isso quando era tarde para mim, então agora eu estou colocando para vocês antes que seja tarde. Mesmo que você vá trabalhar num consultório particular ou num lugar onde você não vai ter pela lei insalubridade e periculosidade, você pode pagar a parte um negócio que chama PPP, perfil profissiográfico, PPP, mas aí tem que pagar. É direito nosso e a gente ainda tem que pagar. Se você pagar o tal do PPP, você vai caracterizar insalubridade e periculosidade com 25 anos que você está aposentado com o teto máximo. Vocês ouviram o que eu falei? Se vocês trabalharem numa prefeitura, isso aí é automático. Se você trabalhar em qualquer outra coisa, qualquer outro lugar que não seja uma prefeitura, um órgão público, você tem que começar a pagar esse PPP. Começa já, começa já. Tem que começar a pagar esse PPP. Aí você pagando isso aí, perfil profissiográfico, mais uma coisa para pagar, né? Com 25 anos, você dá entrada na sua aposentadoria, que aí você caracterizou, porque você pagou o PPP, você caracterizou lá a periculosidade e insalubridade. É um... Gente, falar um negócio desse é triste, doloroso, desanimador. Essa aula não é uma aula para desistir, tá? Falei de todos os agravos da saúde do trabalhador, coloquei que o dentista está sujeito, só que é só saúde do trabalhador. Falei como nós somos não considerados, né? Nós temos muito pouca consideração em relação à nossa profissão, mas que fique tudo apontado aí para vocês, que no momento é assim. No momento é assim. Então, se vocês quiserem ter direito àquilo que vocês já têm, vocês têm que pagar o PPP para trabalhar com o particular. Se conseguir entrar em um órgão público por concurso, é automaticamente você ter. Sem dúvidas em relação a isso que eu falei, nós estamos aí no penúltimo slide. Eu falei várias coisas sobre a saúde do trabalhador dentista hoje. Quase todas elas valem para o trabalhador de fisioterapia também, tá? Não sei se tem alguém da fisioterapia aqui. Dúvidas? Querem falar sobre aposentadoria? Querem falar sobre esse PPP? Doenças possíveis? Querem desistir do audonto? Não. Não precisa desistir, gente. É só tomar cuidado. Mas uma coisa tem que acontecer, tá? Uma coisa tem que acontecer. Por mais focado que você esteja no seu trabalho, por mais que você queira que dê certo aquilo que você está fazendo ali para um paciente, por mais preocupado em que você esteja, de que a anestesia você esteja fazendo certo, de que a cavidade você vai abrir direito, de que você vai conseguir restaurar certinho, você vai conseguir devolver a anatomia para aquele molar. Por mais concentrado que você esteja nisso, nunca se esqueça de você. Não dá, gente. Presta atenção nisso. Não dá para você pensar mais no paciente do que em você. Não pode. Não existe isso. Ah, mas eu vou ser um dentista. Não, gente. Você vai ser um bom dentista. Mesmo se você pensar em você mais do que você pensar no paciente. Pelo amor de Deus. Isso é uma profissão. Isso não é sacerdócio. Não é um sacerdócio. Você não é mártir. Você é um dentista. Então, por que você vai perder a sua saúde por causa do outro que está na cadeira? Você é apenas um profissional que quer continuar sendo profissional por um bom tempo, né? Então, você vai ter que pensar primeiro em você. Não esqueçam disso, por mais que seja difícil. Determinante de saúde, promoção e prevenção é isso. É te educar. É dizer pra você numa matéria de formação integral. É tudo que eu disse aqui. E a prevenção são os nossos EPIs. A máscara pra manipular o alginato. A máscara pra manipular o gíliço. E todos os EPIs usados de forma correta. Até mesmo óculos. Pro dentista. Faz tudo direito, tá? Faz direitinho. Tudo que for ensinado pra você que aí você protege tanto a você quanto o seu paciente. A saúde do trabalhador é isso, gente. É uma proteção do próprio trabalhador e da pessoa que está junto com você no trabalho. Certo? Se preciso, revejam essa aula várias vezes. Principalmente depois de formado, tá? Alguns aninhos depois de formado também. vai estar lá no YouTube mesmo que o Ava varrei isso pra fora. No YouTube vai ficar. Os objetivos da nossa aula hoje foram associar a história social do trabalhador à saúde. Vocês viram que sempre foi um desenrolar complicado. sempre ligado à economia e à política no Brasil. Os principais agravos, fatores de risco à saúde do trabalhador foram apontados pra vocês. Ficou de fora a saúde mental, que a gente vai falar mais pra frente. Várias coisas ficaram de fora, porque não daria pra apontar tudo aqui. Acidentes de trabalho e tudo mais. Mas que serão descritos ao longo do seu curso. Isso aqui é só uma matéria básica. Conhecer as estratégias de enfrentamento. Na verdade, essas estratégias elas se dão apenas na educação de você ainda estudante e depois trabalhador. Falar pros seus colegas isso sempre a gente tem falado. Questão de ergonomia, doenças ocupacionais em odontologia. Isso é promoção. A prevenção é a ergonomia, a postura e os movimentos corretos. Vocês vão aprender. E relacionar esses conhecimentos aos determinantes pra você ver que se não fossem os determinantes de saúde a gente tava mais perdido do que a gente tá hoje. Algum comentário, gente? Essa aula não foi pede pra sair não, hein? Foi só conscientização. Algum comentário? Alguma dúvida? Vocês não ficaram assistindo a aula com o celular na cama, não, né? Liguei o celular e viria pro teu canto e dormi. Creio que não. Não tem nenhuma dúvida mesmo, gente? Podemos encerrar aqui a gravação? Fala alguém aí, não? De boa, Pró. Por mim, tudo bem? Só pra ficar arriscado. Pronto, obrigado por dizer que assim eu já posso encerrar a gravação. Lucas, vou parar a gravação aqui, tá? e aí tchau E aí E aí